E aí pessoal, eu estou enfrentando o Mel Gibson, o grande em Bison, nas ranqueadas. Aqui fica difícil porque decidir quem é o main. Dos dois pra escolha, eu não sei. Errei o meu combo. Vai que eu seguro tudo. E o legal é que os dois vieram com a mesma roupa, né? Eu achei legal. Ai, agora só vai ficar dando isso, esse golpe? Quando é a gente dando? Não importa. A pior coisa é tomar esse golpe, viu? Ah, a Rúlia deixou eu tonto. Vai que você também erra. Toma aqui meu pilão. De novo isso? Lá vai o empate. Vai, Zegui F! Tá ajeitando a criatura do mal. Comigo ele não vai ser do mal não, tá? Dá o setup aqui que errou. Vai pra lá. Meu, já tá quase morrendo. Calma. Calma. Puts, calma aí. Vai, Zegui F! Ó-ri-á. Vai pra lá. Foi muito... ...easy peasy, lembu-squeezy. Não vem não Tô só esperando a oportunidade Aqui, ó Toma aí, que você me agarra Eu vou te agarrar também Vem Dá esse seu golpe Que inferno, nada Calma aí, cara do mal Vou te dar um jeito Vou usar tudo que eu tenho Mas que velocidade Incrível Não, nem fui, foi muito rápido Vai pra lá Soltar o inferno agora não, né, meu cara Você tá achando que você vai ganhar, né O Zangief tá suando até as camisas Pra ganhar, pra ser o melhor O escolhido Vem que eu tô espertando aqui volta com a minha cabeçada fica aí no canto, não sai de castigo vai pra lá vai pra lá vai vadia se comporte calma, morre o que? o cara saiu? deu raio de coelho de mim tava no caso do sol, eu não acredito ah, meu deus tá parecendo Dragon Ball e é isso aí, pessoal eu espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal, deixem seu like tchau tchau